Fala pessoal, beleza? Vou passar aqui rapidamente informação sobre as datas aí da Olimpíadas 2024 Quando que ela inicia, quando que é a abertura, vai até quando Já lhe peço, deixa o like caso esse vídeo seja útil Também se quiser comentar aí qual que é o seu esporte preferido Tá com expectativa, gosta de acompanhar as Olimpíadas Deixa aí abaixo nos comentários Vai ser realizado na França, em Paris, pela terceira vez Foi a primeira, depois 1924 e agora depois de 100 anos As Olimpíadas aí retornando em Paris Aí temos aí o início dia 24 de julho 24 de julho numa quarta-feira A abertura é no dia 26, na sexta Sempre tem dessa de começar ali um esporte ou outro antes da abertura E vai ser assim novamente Então dia 26, abertura Dia 24 inicia com algum esporte, né? Vai até o dia 11 de agosto Um domingo, 11 de agosto Então acaba as Olimpíadas 2024 na França, Paris Então é isso, o vídeo bem rápido E o objetivo é apenas passando essas informações Valeu, um grande abraço, até a próxima